Homer Simpson, Freddie Barney e Popeye. Suas vozes são tão autênticas que às vezes até esquecemos que há uma pessoa por trás deles que fala. Outras vezes, o mesmo ator ou atriz interpreta vários personagens diferentes. Qual será a sensação de dar vida e personalidade a um outro alguém, real ou imaginário, através do som da voz? Os dubladores em pessoa respondem e mostram a cara no nosso quadro Profissionais em Cena. Imagine como é dar voz a um personagem que a princípio não tem vida. Epa, eu tenho vida, que história é essa? A gente sabe que interpretar a voz de um fantoche é diferente de interpretar a voz de um personagem audiovisual. Mas a ideia é semelhante. Existe uma pessoa por trás do que se vê que é capaz de se comunicar com quem assiste. Ninguém vai te ver, ninguém vai ver teu olho chorar, ninguém vai ver você sorrir, nem você não vai passar para ninguém nenhuma emoção corporal. E você tem que aglutinar tudo isso na voz. O que me ajuda, eu acho, como locutora, é o fato de eu ter feito artes cênicas, ter feito o curso de teatro e de cinema e televisão. Eu acho que, por exemplo, o mercado que a gente vive, você não fica com aquela voz padrão, padrão rádio, padrão... Você como ator, você tem como entrar no filme, entrar no personagem. Você tem que ter uma carteira, tem que ter um brevê de teatro, tem que ter carteira para atuar, e aí você se insere, você prossegue adiante com o curso de dublagem. O editor de som e o animador são profissionais muito importantes no processo de dublagem. A gente tem a preocupação técnica do sincronismo. Nós temos ferramentas dentro do computador para você poder sincronizar, entendeu? Desde uma solução mais artesanal de você sair cortando os pedacinhos a sincronizar, até plugins, softwares, que você coloca o original e coloca o que foi feito e ele procura fazer o sincronismo o melhor possível. O Locutu grava a locução, o programa analisa essa locução, de analisar em português, vê os fonemas que tem envolvidos ali e você escolhe aí a quantidade de bocas, digamos assim, ou de expressões que você vai usar para isso, entendeu? Então, você tem cinco opções, de um M, um I, um O, um A, e o programa analisa e ele vai colocar isso automaticamente e vai te dar uma sequência de imagens ou uma sequência de keyframes que a gente ama, onde ele vai colocar a posição correta do boneco, ele faz isso automaticamente. O estúdio tem que ser bastante silencioso, o microfone utilizado para você dublar tem que ser o mais próximo possível do que foi usado, então muitas vezes a gente pega a mesma referência de microfone, ou senão você pega o microfone que substitui com um timbre muito parecido, para você ter menos trabalho de igualar. Eu tive uma experiência feita ao contrário, que foi até o Sorraiá, que o cangaceiro, ele já tinha um movimento labial e a gente tinha que fazer a voz. A gente demorou 12 horas para poder fazer coisa pequena de voz, entendeu? Junior Black cedeu a sua voz para o filme de animação O Jumento Santo e a Cidade que se Acabou Antes de Começar. Quando eu cheguei, eles tinham uma ideia já da personagem, que ia narrar, eles queriam mais ou menos um velho, que falasse meio arranhado, meio puxado, etc. O desenho tinha todo esse carrego regional, de sertão e tal, No entanto, eles queriam que a gente tomasse um certo cuidado para que a voz fosse falada dentro desse âmbito, mas de uma maneira meio standard, assim, que você pudesse escutar, entender, toda a polca chui. A locução é quem vai dar a vida do personagem, quem vai dizer o que ele é. Cada um, acho que você conhece muitas pessoas pela voz, pelo que ela fala, no telefone você conhece algumas pessoas, você ouviu, então, a voz é muito marcante e ela quer dizer muito o seu personagem, entendeu? Então é isso, assim, a coisa de como a voz é feita é muito importante. Trabalhar com dublagem em Pernambuco não é nada fácil. Infelizmente, ainda não há um mercado de trabalho consistente. O mercado é informal demais, não tem um mercado efetivado, você não tem uma profissão registrada, sabe? Então, assim, tem muita gente que faz trabalhos aqui no Nordeste, muita gente é de Curitiba, é de Brasília, é do Rio, sabe? É de São Paulo. Já fiz poucos trabalhos com dublagem, muito pouco, até porque é um mercado precário aqui. Trabalhei mais no Sudeste e no Sul como dubladora. com dublagem em Pernambuco não é nada fácil. Legenda Adriana Zanotto